Banheiro da Praça da Matriz é alvo de vandalismo em Santo Antônio da Platina. Dá uma olhada nessa notícia aqui. A vagabundagem não tem o que fazer, não tem serviço. Fica fazendo isso aqui, os detalhes pra você na tela aí. O banheiro da Praça da Matriz em Santo Antônio da Platina foi alvo de vandalismo na madrugada da última quarta-feira, 18. Portas e acessórios foram quebrados por marginais e o local precisou ser interditado pela Prefeitura. O secretário municipal de obras, Everton José Panigada, informou que o banheiro passará por reforma e que apenas a ala feminina está funcionando. Não há segurança local. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas imediações serão analisadas para identificar os autores do vandalismo. Legenda Adriana Zanotto